O Botafogo foi impedido de jogar nesta terça-feira contra o Fortaleza, mas mesmo sem atuar foi criticado. O alvo de parte da mídia foi a expressão contra tudo e contra todos utilizada inicialmente por Chiquinho Soares. Apresentador do Charla Podcast, o narrador Bruno Cantarelli defendeu os alvinegros nessa questão. É maneiro demais, é contra tudo e contra todos, porque jogaram o jogo pra lá, jogo pra cá, todo mundo duvidando do Botafogo desde o início da competição, o time já foi chamado de lixo, é um time fraco, então é contra tudo e contra todos, sim, e quem tem que decidir se vai usar contra tudo ou contra todos é a torcida do Botafogo, eu estou ao lado de Chiquinho Soares, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que colocou a CPI. CT, CT, essa é a parada, maneiro demais, e a galera tem que parar de ser chata, contra tudo e contra todos, tem que parar de ser chato, contra tudo e contra todos, sim, a torcida do Botafogo tem o direito de usar o que ela quiser, é maneiro, e todos duvidaram do Botafogo durante todo o campeonato, então é contra tudo e contra todos, sim, contra tudo e contra todos, sim, viva a torcida do Fogão, que tá apoiando em todos os momentos e graças também a torcida do Botafogo, o Botafogo tá fazendo a campanha histórica que está fazendo no Campeonato Brasileiro, e repito, contra tudo e contra tudo. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.